Sou matuto e tenho orgulho de ser Fico feliz quando eu olho o meu sertão A sucupira florida azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da serra No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aquele Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Olá gente linda, eu aqui em cima do banco gente, só gosto de estar lá em cima Um beijo pra todos vocês, minhas escritas e meus escritos que me seguem, meus bonequinhos de louça, minhas bonequinhos de porcelana Hoje estou fazendo tapete de novo, mas ela encomendou, a minha vizinha encomendou esquema de peixe Tá fazendo esquema de peixe, vou fazer pra vocês verem, minhas lembras Vai um milhão de beijos, milhão de beijos pra vocês todos Olha lá gente, aqui está tão quente gente, isso aqui está muito quente, e agora aqui é verão né aqui, aqui é verão O verão começa setembro, outubro, novembro, dez e novembro de fevereiro Março acontece já pegar o inverno, mas o inverno, o verbo pra pegar mesmo é abril Mês de abril, gente do céu, olha lá gente Sim gente, olha como é, o tapete de esquema de peixe faz, pra poder, quando termina aqui vai em banhar, viu gente É, aí eu fiz o forno, deixa eu parar aqui também Aqui está amarrado um pouquinho de nada A mãe fez esse de manhã, foi esse outro aí? Foi, esse aqui eu fiz de manhã, mas Luana não estava pra gravar, gente, aí Eu viajei pra Boconselho hoje, aí não gravei nada Aí ela vai começar a gravar agora pra vocês verem como é que começa o tapete de esquema de peixe, gente, olha Fiz um forro, emendei o forro de perna de caça Quando a perna de caça é muito estreita, não dá, mas eu enterei Enterei com a barrinha branca, porque as pernas eram estreitas Aí, gente, olha como é que começa o tapete, pra vocês aí que estão chegando agora, minhas clientes É, começa o tapete assim Ó, gente, tem muita encomenda de tapete, mas quando eu terminar essas encomendas, eu vou fazer outras coisas pra vocês verem Vou fazer vestido de criança, roupa de menino homem Vou fazer prunha, vou fazer outra coxa de retalho Porque eu tenho muito retalho pra fazer coxa Vou fazer outra coxa de retalho Quem viu aí a coxa de retalho de seda que eu fiz, ainda não vendi Tá disponível à venda E é assim, gente, ó, gente, tá vendo como é? Agora aí vira, olha como é que vira, olha Muita gente já aprendeu a fazer comigo, já tá ganhando seu trocadinho, como eu Ó, gente, eu aprendi com eu mesma, viu? Desde de criança, com 12 anos, que eu já fazia meus vestidos, já fazia tapete Só não fazia pra vender, gente, porque não tinha retalho Era muito pouco retalho, era muito difícil na época Eu mesma vinha arrumar muito retalho Depois que eu fui procuradora da minha mãe Aí eu ia pra cidade todo mês pegar o dinheiro da minha mãe Aí eu vi as cintureiras passarem Quando eu passava, eu vi as cintureiras costurando, né? Aí foi de 25 anos pra cá Que eu tenho retalho que não falta Graças a Deus, nunca faltou retalho E perna de caça, tanto que eu conserto roupa Como a minha família e o povo que sabe Manda Manda as calças pra mim, cortar pra fazer forro E nunca faltou retalho, não, gente De 25 anos pra cá, nunca faltou retalho, nem forro Nem forro de... Perna de caça, né? Pra eu fazer os tapetes Pra fazer os forros dos tapetes Aí, gente, olha lá como é Não é fácil Não é fácil, gente Os tapetes de escrama de peixe, gente Esse é o contrário, Luana, tá vendo? Que fosse pra fazer... Era assim, né, Luana? Aí tem gente que não sabe como é que faz com esse retalho aqui Mas eu sei, ó, gente, como é que eu faço Olha Olha Tem gente que perde retalho que não sabe como fazer Mas eu não Eu sei de tudo Eu sei, eu sei Eu tenho ideia pra fazer, né? Do jeito que o retalho sai, eu faço Eu tenho ideia pra fazer Muito fácil Eu, depois que a gente aprende, é muito fácil É desse, Luana, fica o contrário, tá vendo? Uhum Tem vez que eu acerto fazer Esse eu não vou botar porque Não fica parecido com esse mesmo, sabe? Quando drobar, Luana, como é que ele vai ficar? Aí eu não boto ele Senão ele vai ficar muito diferente, né? É Mas vai destacar, hein? É Ok Aí corta esse pouquinho que passa Gente do céu Você já deu fé que as costuras Fica pra dentro as costuras Viu? Porque quando bota As criaminhas de peixe Ninguém vê Aí esse lado fica chique de doer O lado de colocar no chão Aí termina Aí vai Quando termina Aí vem a tira Outra tira Aí faz assim Olha lá Aprenda Que é muito fácil Olha Olha como é fácil Olha gente Quando eu era nova Que eu pegava muito cedinho Eu fazia cinco por dia Acredito Agora eu faço dois a pulso E do cachadinho Só faz um Porque dá muito trabalho O cachadinho É pra cortar as tiras E de sete e sete Tá parando a máquina Pra Previar né Mas esse é mais rápido Esse aqui Aqui dá pra fazer dois no dia Mas Quando eu era nova Que eu pegava sério mesmo Eu fazia cinco Agora eu tô fazendo dois por dia Desse Desse dia O strama de peixe Agora gente Tem que deixar tudo no ponto Viu? Na véspera Separar o retalho Separar as tiras Vocês tiram Que eu tô encaixando agora Olha gente Aí Quando termina Vira Olha Uhul Uhul Aí faz assim E faz assim Dá uma prendidinha aqui Dá uma puxadinha aqui Pra não entortar E vai fazer o Stranguinho As escraminhas Olha Olha lá Quando tem retalho igual Gente Eu faço tudo igual Mas quando não tem Pode fazer de qualquer jeito Viu? Vou fazer de qualquer jeito Eu mesmo quando comecei Não tinha retalho assim muito Assim igual Eu fazia de todo jeito Ficava bem colorido De todo jeito que quiser Fica bonito De todo jeito Já ficou branco Só branco Gente do céu Como já tá ficando chique Dá duas horas O arsio O arsio O arsio Tudo o que a gente sabe é fácil. Agora quando a gente sabe, vai ser difícil. Mas esse é mais fácil do que o de cachimbra. É, é muito complicado. É, é um dia puxado. Tem paciência e habilidade, hein? É. Olha, Luana, terminou outra tira. Olha, Luana. A dona Vera já está... Já cortou umas tiras. Já cortou as tiras. Só não cortei tudo. Mas quando faltar, cortei o que pude. Quando faltar, eu posso mais. Quando terminar, é tudo. Aí vai, Luana, faz assim, ó. Fica toda assentadinha, olha. Olha, vai ficar devagarzinho, né? Essa costura grossa. Moda a agulha, não quebrava. Tá certo, irmão. Fazendo a agulha aqui em porcelana aqui. Que quebra. Essa daqui que aguenta o tranco. Ah, Luana, aí corta, Luana. Aí vira de novo. Voa como é chique, gente. Espia pra cá, gente. Como tá ficando chique. Chique de se ver, viu? Uma puxadinha pra não entartar. Pronto, eu vou passar. Porque senão o vídeo... Não tem como gravar fazendo o tapete todo, não. Não, o vídeo fica longo. Disse eu sei. Olha lá, gente. Tô terminando o tapete. Só falta banhar, viu? Ó. Esse, gente, a gente quando termina, ele banha. E aqueles de frufu, não. Aqueles de frufu, não. A gente banha primeiro pra poder fazer, né? Esse não. Quando termina, é quem banha. Ó. Olha como é. Oi. O que é 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 o que Acesse o link na descrição do vídeo. Acesse o link na descrição do vídeo. O que é com o meu bichinho? Do mesmo jeito, as galinhas chegam aqui lá na safada para eu pedir. Arrubiando. 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 Pronto, gente Terminei Olha, gente Que chique Chique de doer Terminei, gente Olha Fiz dois hoje, olha Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Olha o outro, gente Olha o outro Ela pediu escuro, gente Aí eu fiz ele escuro Olha Não ficou um show Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Olha, gente, que chique Ficou um Hoje deu pra eu fazer dois Porque esses daí é mais rápido E Ontem eu separei o retalho Deixei tudo no ponto Tava tudo fácil, tudo no ponto Cortei essas tiras pretas As tiras de barra, pronta Por isso, gente Que é ligeiro esses daqui Agora de frufru, meu Deus É um dia puxado, gente E é isso aí, gente Tu ficou chique, olha Tu tirou foto, Luana? Uhum Olha, gente Como ficou chique de doer, viu? Que lindo, né? Olha, gente Como é que fica, olha O jatainho que eu vou recortando Vou recortando pra fazer, né? Pra fazer o tapete E este é o vídeo de hoje, minha lindas Eu quero que você escuta Coloca os dois Coloca o joinha Se pudesse Colocava os dois, não era? E até o próximo Se Deus quiser Não esqueça do joinha E de se inscrever No canal da Dona Verinha E vai um milhão de beijos Pra vocês, hein? Amanhã que vai os beijos Que vocês pediu ontem, viu, gente? É que eu ainda não li não os comentários É que não deu tempo Luana ler os comentários ainda Mas eu, Dona Verinha Tá mandando um milhão De beijos pra vocês E abraço Com todo carinho Tchau, linda Até o próximo Amo vocês, olha Vocês é daqui De meu coração O fruto do justo É árvore de vida E o que ganha almas Sábio é O homem de bem Alcançará o favor do Senhor Mas ao homem De perversas imaginações Ele condenará A mulher virtuosa É a coroa do seu marido Mas a que procede Vergonhosamente É como Apodrecimento Nos seus ossos Os pensamentos Dos justos São retos Mas os conselhos Do ímpio É engano A palavra dos ímpios São para armadilhas E ciladas Ao sangue Mas a boca dos retos Os livrará O